Tem um comentário, uma pergunta da amiga, ela fala assim, o que devo fazer quando eu dou, mas não recebo nada em troca? Meu marido, às vezes, dá mais atenção aos amigos do que a mim. E se eu falo que ele não me dá atenção, começamos a brigar. Aí está uma pergunta da amiga. Pois é, quando eu dou e não recebo nada em troca. Eu creio que você, amiga, você não deve dar sempre, ficar dando tudo que o seu marido quer de você e ele não dá nada para você. Eu acho que você tem que saber como negociar com o seu marido, você tem que saber como dar e também pedir de volta dele. Não esperar que ele faça para você. Às vezes, a mulher fala assim, meu marido não faz nada por mim. Mas por quê? Porque se você perguntar para esse marido e perguntar para ele, como é que está o seu casamento? Eu falo, está bem. Ele acha que está bem. Normalmente, em aconselhamento de casal, é a mulher que acha que tem problema. O marido nunca acha que tem problema. É assim, Renato. Eu vou explicar por que isso. Por favor, diga lá do ponto de vista da mulher. É porque nós, mulheres, temos essa mania de esperar que o homem tome iniciativas. Porque nós tomamos iniciativas. Nós vamos lá, damos um beijinho, falamos, ó, eu te amo, você está tão lindo hoje. E ele não fala nada. E ele não fala, eu te amo também. E ele não vem dar outro beijinho. Então, aquilo ali, a mulher fica esperando dele e ele não dá, então aquilo ali acaba com ela. Porque o jeito da mulher é esse, de ficar dando, de dar, de dar. Mas é claro, ela dá, mas ela quer receber também. Só que, de uma forma geral, geralmente, é homem que é diferente. Mas, de forma geral, o homem não é de ficar dando beijinho. Não é de ficar lá, ah, você precisa de alguma coisa, quer um cafezinho, meu amor. Não é assim, o homem não é assim. Ele fala assim, ah, obrigada. Ah? Você está bonito hoje, ah, obrigada. É, ele vai falar, obrigado. Ele não vai falar, você também. Ele não vai falar, também acho. Estou muito bonito, ah, realmente. Mas, quer dizer, não é natural para o homem dar. Então, a mulher, ela não pode ficar deprimida, ela não pode ficar assim, se matando, se martirizando, porque o marido, aparentemente, não está dando atenção para ela. É que o marido não se liga nisso. Na cabeça dele, está tudo bem. Na cabeça dele, ele pensa que está arrebentando. Mas, na verdade, a mulher está ali esperando que ele vá tomar uma iniciativa. Então, amiga, o que você tem que fazer? Você tem que começar a pedir com gentileza, você tem que ser gentil, usar o seu poder feminino. E se ele está lá, não sei se ela falou que ele fica jogando com os amigos. Não, não, ela só falou que ele não dá atenção para os amigos. Dá atenção para os amigos. Então, você tem que ir lá, amigo, ou chegar para o seu marido e fazer um carinho, ou dar uma palavra boa para ele e pedir. E falar assim, olha, eu estava pensando se a gente podia sair esse sábado. E pedir, exatamente. Você não tem que esperar que ele fale, ah, vamos sair, vou te levar para sair no sábado. Não, peça para ele. Eu queria ir tanto no cinema com você, eu queria sair um filme legal agora, eu queria ver esse filme com você. Eu vou dar um segredinho que eu faço, né, com o meu marido. Assim, se eu corto o cabelo, eu sei que ele não vai reparar. Não, não é sempre assim. Então, eu faço assim, olha, cortei o cabelo, você gostou? Então, eu já faço ele falar alguma coisa. Porque o que acontece, Anato, é que a mulher fica esperando o marido falar. E ele não vê, ela fica triste porque ele não vê. Pois é, mas quando ela chama atenção, ou quando ela pede, então ela agarra a atenção dele. Quando o homem está focado no que ele tem que fazer, então ele põe a cabeça para funcionar e vai dar um comentário. Ah, eu vou perceber o seu cabelo, vou perceber que você mudou, vou fazer um comentário inteligente. Se eu sou esperto, eu vou prestar atenção e vou fazer um comentário sincero. A mulher sábia treina o marido dela. Pois é, a mulher sábia treina. Mas a mulher, às vezes, ela fica esperando demais do marido. E quando o marido não dá, porque ele está completamente desligado, ele não está nem pensando, nem suspeita que você está esperando isso dele. Então, ele não dá. Então, você tem que ser flexível e pedir.